hoje nós vamos falar sobre o mercado do youtube de vídeos tô com ele que é ilustrador criador de conteúdo ator dentre outros douglas felix douglas muito obrigado por estar conosco obrigado pela sua disponibilidade de trazer conteúdo pra gente da sua área o douglas e como que foi essa trajetória cara até seu canal hoje tem quase 70 mil inscritos é mais de 3 milhões de visualizações como que foi essa trajetória a sua vida profissional como que começou que faz parte do entretenimento você ilustrador então você começou lá no papel também é eu sou formado em publicidade e eu sempre gostei desse e-mail como te falei audiovisual tal mas eu não me vi encaixado até porque na época você tinha a sensação de que pra você trabalhar com isso você tinha que ter contato no meio ter parente aquela coisa e aí eu falei pô eu já sou no meu canto quieto e eu não tenho ninguém da minha partida familiar é verdade no meio artístico eu não tenho menor possibilidade de fazer alguma coisa muito menos eu criar coragem de gravar um blog no meu quarto porque eu não sei nem se eu tenho talento para esse tipo de coisa mas eu sempre tive eu sempre desenhei e fiz cursos de desenho tal e cheguei a trabalhar profissionalmente com isso e foi num período onde eu queria parar de fazer trabalho por encomenda que eu fazia muita coisa para editoras eu falei eu quero que algo meu e aí nisso foi na época do bom dos blogs que onde tinha muito blog explodindo e esse site zinho e tal e eu falei bom eu vi uma palestra de um camarada que ele falou que era possível você viver só postando seu conteúdo próprio e aí ele passou mais ou menos o que era o segredo do sucesso na época eu falei que sabe eu vou arriscar aí eu fui de cabeça nisso larguei aos pouquinhos o que eu fazia de ilustração de encomenda e foquei só no site eu projetei de seis meses a um ano está trabalhando com isso com internet e nesse período foi quando eu conheci o felipe neto no evento e ele estava precisando de um ilustrador para um projeto chamado parafernália e me chamou e aí dentro da parafernália era uma empresa de selá cinco funcionários onde acabava que todo mundo faziam de alguma coisa um pouco eu falei bom eu tô no meio que eu tô no áudio com audiovisual aqui que eu queria que eu jamais imaginei que ia chegar e eu faleci exatamente um pouco 16 da timidez mas eu falei cara eu tô no lugar que eu queria sabe é o que eu sempre gostei sempre sonhei e se eu ficar travado eu não vou ficar muito tempo aqui então vou absorver o máximo aí precisava de ator eu vou atuar e aí eu fui começando a aprender um pouco da parte de audiovisual de edição direção e conforme a empresa foi crescendo e a diretoria mudando a gestão fazendo as mudanças eu acabei pegando já dedicando ao audiovisual eu aprendi foi a minha faculdade assim de na prática aí eu vi terminei tanto com o diretor de conteúdo do canal aonde era responsável tanto por selá gerir a parte de roteiro que eu também escrevia roteiro aí eu fiz roteiro eu acompanhava a gravação é junto aos diretores ajudava a decupar o roteiro a ver quem seria o melhor elenco via junto à edição como que poderia deixar o vídeo mais dinâmico qual o melhor corte e aprovação final disso tudo e a postagem as redes sociais para tentar divulgar ao máximo e ver se não está dando nenhum problema se a gente não deixou passar alguma coisa que pudesse ser ela feria alguma classe alguma coisa de gênero você falou de humor né hoje hoje muitas muitos canais muitas empresas estão segmentados ao humor para ter resultado para ter público para ter visualizações isso foi de um tempo para cá nem sempre e foi assim mas o porquê que hoje entre aspas está mais fácil você ter retorno a partir do humor como você atribui isso eu não sei acho que antigamente a necessidade era de credibilidade né acho que isso ela a empresa tinha que falar sério para mostrar que ela tinha que era uma empresa séria só que eu acho que quando a democratização das redes sociais de sei lá talvez até a crise que o ser humano fica com a necessidade de ter um escape e o humor é uma forma de escape e as empresas viram que se você usar o humor você consegue conectar melhor com elas você está rindo junto delas então pode ser essa abordagem que muitas empresas estão tentando que é trabalhar essa parte bem humorada deixa mais humano também aquela coisa fria da da marca se expondo não você deixa mais próximo e é o que a internet é hoje né conectar as pessoas então é esse é um mecanismo de conexão nós vemos hoje que que maioria das redes sociais que tem muito retorno são são linkadas ao humor como como que foi essa parafernália agora segmentação própria agora sou eu como que foi isso é não foi algo planejado né a empresa o felipe neto que o primeiro dono vendeu a empresa e nisso um grupo francês comprou que domina muito essa parte de sites e e por conta de tanto de um 2016 com enturbado em relação à crise econômica nacional etc é a empresa na nossa nessa reorganização e corte gestão tal como toda uma empresa de novos donos eles decidiram optar pela minha saída e e aí eu me vi forçado a não forçado mas resolvi investir mais no canal porque o que eu gosto de fazer que essa parte de criação então eu falei bom é oportunidade já estava há muito tempo querendo voltar a fazer mas eu não conseguia por conta da tremenda de trabalho eu falei bom agora eu vou investir no meu canal e que eu tenho uma liberdade maior de criação eu posso colocar o que eu quiser posso experimentar o que eu quiser e tem sido isso assim tem sido meu playground você tem algumas séries lá no seu canal é tem o do chato né é diariamente chato como que de onde surgiu como que vem essas ideias e vende onde você busca referir como é que é isso cara algumas coisas eu vejo que alguns alguns youtubers sei lá que eu gosto fazem falei pô vou fazer também porque é a minha versão da daquilo outras são eu tenho uma necessidade sei lá interna de de criar de inventar coisas muito grande então eu fico eu me sinto mal quando eu sinto que eu não tô criando pensando em nada e aí eu fico me desafiando a a fazer isso hoje por exemplo esse eu tinha esse diariamente chato que era um vlog onde eu tentava fazer diariamente mostrar meu dia a dia mas como hoje meu dia a dia não tá tão corrido como era na época da parafernália porque eu não tô em sete diferentes então ia ficar uma coisa muito monótona é eu tô fazendo os blogs é o blog eu tô tentando jogar muito em relação a temas de identificação e como posso ajudar por exemplo eu fiz essa semana eu lancei sobre a ansiedade como você pode lidar com alguém que sofre de ansiedade de uma forma bem humorada a pessoa sofre nem todo mundo entende que isso é um é um problema de saúde às vezes a frescura e como você sendo amigo de alguém que está com isso que você pode fazer para amenizar interessante aí eu falo disso eu tô tendo um retorno assim de muita gente que sabe agradece porque se sente identificado com o material e isso acaba sendo combustível sabe assim por uma semana cara eu sofro disso é muito ruim ao conheço alguém que sofre de ansiedade eu não tenho como ajudar agora eu já sei mais ou menos o que eu posso fazer obrigado então isso é muito bom eu tenho também meu talk show que é um canal de entrevista bate papo mas está tendo agora onde chamo alguma celebridade para conversar e eu tento sempre buscar conhecer um pouco mais da pessoa em coisas que talvez ela não tenha respondido ainda entendeu e esquece que era o que eu tô eventualmente vou fazer quero que eu criava na parafernália que era uma coisa que eu já estava treinado mentalmente que era ver o que está acontecendo no momento e como eu posso usar isso de todos os seus trabalhos de todas as suas profissões qual é o trabalho que mais te marca é assim não esse daqui eu fiz eu recordo até hoje é o meu xodó tem algum bom é tem de tudo um pouco por exemplo na parafernália gostava muito de embora não tenha atuado bastante porque eu tenho ficar mais atrás das câmeras eu gostava muito que eu fazia no no tropa de elite que era zoando a tropa e aí foi muito legal porque eu conheci o o cara que inspirou o capitão nascimento né que escreveu o livro do tropa de elite e ele assistia ele se divertia com o vídeo né eu falei por isso foi muito legal assim algo que eu gosto muito dessa época dessa parte de atuar mas eu por exemplo também gosto da que eu nunca mais fiz que era cobrir evento e aonde eu ia nos eventos e entrevistando a galera e zoando o pessoal e pegava a reação do que eles estavam achando do evento dos vídeos etc são coisas que eu guardo com carinho assim de fazer mas sei lá eu gosto de fazer tanta coisa que eu fico agoniado sabe difícil ter um xodó né eu fico muito agoniado que eu falo assim cara se eu tiver que escolher uma coisa agora assim e deixar outras de lado eu vou sofrer muito e a parafernália nesse sentido que é uma coisa que me permitia ter isso né porque se eu quiser ver uma direção eu podia ver a direção eu tinha o meu carro permitia né esses privilégios a eu quero escrever hoje uma ideia vou escrever eu quero atuar quero fazer isso aquilo outro e é uma coisa assim pelo menos o meu canal permite eu ter essa liberdade também então é meio difícil assim eu quero continuar criando esse é o objetivo é Douglas e você que hoje está estável nesse mercado de youtube é com a importância que que você vê na qualificação hoje a gente tem muitos jovens a sua a sua conexão são com os nossos jovens com a importância de se qualificar de buscar uma uma escola é para poder estudar investir nessa formação profissional é a gente está num período que na verdade quanto mais conhecimento melhor tem tudo assim é era da informação né então quem tem mais informação quem tem mais conteúdo maior a probabilidade de você fazer o melhor o uso dele e dentro do youtube no caso audiovisual quanto mais conhecimento você tiver mais técnica você tiver mais possibilidade você tem de inventar alguma coisa nova entendeu entendeu porque você já sabe como funciona então é isso é importante a qualificação porque você sabendo dominar tudo você fica apto a criar alguma coisa a fazer uma coisa diferente então é muito importante pensar nesse no ensino nesse sentido pra você chegar aonde você chegou hoje mas foram as barreiras as dificuldades as desconfianças que você ouviu que você teve que superar cara eu acho que você enfrenta alguns inimigos algumas barreiras não tem nenhum que é muito pesado mas acho que é uma o primeiro é você mesmo porque eu acho que a gente que coloca o maior os maiores obstáculos a gente que transforma que o obstáculo em algo maior né a gente ficava olha para aquilo e pensa cara é impossível não dá não vou conseguir e acho que é um inimigo que a gente tem que superar primeiro é é nós mesmos e e aí isso porque quando a gente não vence isso talvez a a família que às vezes não tem uma visão é do todo e queremos seu bem pode indicar um caminho contrário na alma e virar uma resistência acontece muito né é porque assim infelizmente é outra cultura outra mentalidade e por melhor que e muitas vezes são as melhores intenções sabe um pai por procura outro é outra carreira porque ele quer que você ele quer ver o filho na visão dele prosperando o que ele acredita que é aquilo e aí quando você aumenta mais essa dificuldade as coisas pioram então acho que você que vem ser assim mesmo né acreditar ter fé que é possível é alcançar alguma coisa e se dedicar assim mas as barreiras vão ser sempre as pessoas que muitas vezes sem a maldade vão tentar te empurrar para trás não nem empurrar para trás vão tentar empurrar para uma outra direção e você precisa só estar firme no que você quer qual é o caminho qual é a direção que o douglas dá para quem quer ter sucesso nessa área audiovisual no mercado de youtube os passos que o douglas teve para chegar ao sucesso que você recomenda primeiro querer de verdade é você botar na mente que é isso que você quer estudar o conhecimento técnico aprender a absorver o máximo das das pessoas eu como eu falei eu cheguei como ilustrador e eu absorvi tudo que eu podia de câmera edição atuação porque meu caso foi sobrevivência mas é necessário você absorver o máximo se você está no curso aqui e tentar absorver o máximo que o professor pode dar não só na sala de aula mas fora da sala tentar praticar isso e tentar mostrar principalmente absorver e transformar isso em algo prático ter perseverança porque é um muita e muita paciência para você entender porque às vezes nem sempre as coisas vão vir na hora que a gente quer tem tudo tem tem seu tempo a estudar mandar ver aprender e está sempre antenado com o que está acontecendo ao redor nunca selenar sempre está mesmo que não seja nada a ver com você sempre que a cabeça da gente é uma esponja e ela vai absorvendo e às vezes a gente consegue transformar isso em alguma coisa construtiva maravilha Douglas nós queremos agradecer é um privilégio pra gente ter você aqui nós da Zion gostaríamos de presentear você espero que você goste e quiser pode abrir fica à vontade tudo que está aí pra você obrigado gostei estou precisando de algumas coisas para anotar também tem uma camisa aí bacana de tamanho aqui chega em casa pensou é N e aí ferrou deu tudo certo então pessoal esse foi Douglas Felix youtuber roteirista diretor de conteúdo e dentre outras formações diretamente da Zion para você valeu obrigado galera